Hoje nós vamos fazer um desafio muito absurdo que vocês me enviaram aqui no Toilet Tower Defense Patinho, é, as coisas aqui tão funcionando bem, bem, bem estranhas A primeira delas é, eu conheci o Lanzito e isso foi muito interessante e a gente gravou um videozinho junto, foi bem maneiro E a segunda é o desafio O Blocks Underline Batata Mandor Desafio, usar só lendários no hard 8x5, 40 e um quack Ah sim, ele acertou o cálculo, acertou o cálculo e o desafio tá aí Vai ser um desafio meio complicadinho porque eu tenho quase certeza que os lendários não passam com tanta facilidade assim o Toilet HQ Mas, de qualquer forma, vamos levar algumas unidades interessantes aqui Eu vou começar justamente pelo Sinister, o Sinister vai ser nosso carro-chefe aqui Em sequência, eu acho que é legal a gente levar o Laser Camera Man, porque ele é bom, eu gosto dele, ele é bem interessante E depois do Laser Camera Man, pra segurar o começo, o Ninja Camera Man Mas como ele deixou claro que é pra gente levar só o hard, ou só lendários Eu não vou poder levar nem o Sinister, nem o Pumpkin, que são épicos Então o que eu faço aqui? Eu vou colocar... Deixa eu pensar aqui certinho Esse carinha aqui não é ruim, mas ao mesmo tempo, eu não sei ao certo qual que é o melhor pra ser justo Eu vou levar a Dancing e vou levar o Secret Agent Esse vai ser nosso time e a gente vai jogar lá na Toilet HQ A Toilete HQ aqui vai ser muito bom pra gente conseguir fazer esse desafio aqui, Patinho Então, desse jeito eu só posso dizer que vamos nessa Beleza, chegamos aqui, vamos colocar no hard e vamos nos preparar pra ganhar isso aqui Vai ser difícil Mas, ao menos, a gente vai ter chance Muitas chances A primeira coisa a se fazer aqui é a gente colocar nosso carinha aqui Eu vou colocar ele mais ou menos aqui Porque eu tenho a sensação de que aqui ele vai funcionar melhor do que se eu colocasse no cantinho de começo Vamos ver como é que vai ser Ele vai ter tempo pra rodar aqui e atacar Quando eu peguei ele, ele vai pegar aqui certinho Vou deixar até o auto-skip ligado Não vai ajudar muito o auto-skip Já que o auto-skip só vai me dar cenzinho de dinheiro Então, a gente se mantém com o que tem Como a única peça lendária que tem dano em área é o TV Man e eu não gosto dele Eu não vou nem levar Eu vou deixar ele aí paradinho Vamos ver se segura aqui tranquilo Aparentemente segurou tranquilo, Patinho Aqui, ó, o skipzinho aqui já pegou aqui Isso foi bom Não vou skipar mais que isso Pra mim já tá o suficiente E o próximo bichinho que a gente vai pegar é o laser O laser vai ser nosso carro-chefe aqui pra ser justo Eu quero colocar ele mais ou menos aqui assim, ó Nosso primeiro laser eu vou colocar aqui onde eu tô segurandinho aqui, ó Porque aqui, aqui eu sinto que ele vai conseguir pegar uma área bem boa de todos os bichos Daí, se pegar uma área boa, a gente vai ficar muito bem nesse jogo Muito bem mesmo Tá, cadê? Aqui, ó, colocamos aqui Beleza, funcionou legal, bonitinho Minha ideia é pegar essa área aqui de trás Pegar a área daqui da frente E pegar um pouquinho a área daqui Se tudo der certo, eu acertei no jogo Vamos ver como é que isso vai ser Tá, eu tô um pouco preocupado Não vou mentir pra vocês Eu tô um pouco preocupado Porque talvez a gente não tenha dinheiro suficiente pra atualizar ele uma vez Mas eu dei um skipzinho aqui justamente pra gente ter um pouco mais de chance do que o normal Vamos ver se vai dar certo isso aqui Peguei ideia ali, ó Agora sim, ó Agora ele vai bater bem forte aqui nessa frente Se tudo der certo, agora, ó como é que tá o range dele O range dele já tá pegando três áreas Isso é super bom pra gente Eu quero que ele pegue lá na frente também Eu quero que ele pegue aqui assim Mas eu não sei o certo se ele vai conseguir pegar bem aqui na borda Tomara que pegue Se pegar, vai ser muito bom pra gente E o desafio, ele consiste em usar todos eles, né? Posso dar um skipzinho aqui Não tem porque a gente se preocupar tanto Beleza, falta 400 400 pro nosso primeiro laser Nossa, mas você vê, hein, Patinho As coisinhas ficam bem mais difíceis quando não tem nem farm nenhuma, cara É bem difícil mesmo É muito complicadinho De toda forma, tá funcionando aqui, ó Tá funcionando legal Tô gostando Tá, belezura, belezura Tudo funcionando de acordo Skip intermission E agora próximo round A gente já vai ganhar mais cinquinha Que eu acho que vai vir pra cá sim, ó Acho que a gente vai pegar aqui Essa partezinha da frente Tá, tem um dual claw aqui passando Que não é uma coisa tão boa assim Esses bichinhos tem 205 Então cada hit dele vai eliminar um Tá muito bem Tamo realmente indo bem Não tem muito por que reclamar aqui não Pra ser justo com vocês, Patinhos Inclusive agora Em qualquer viradinha dessa aqui Onde já tem o laser Ó o laserzinho aqui Que já vai ajudar bastante a gente Isso tá bom aqui Tô gostando Não sei se foi o melhor lugar pra eu colocar ele Mas ao mesmo tempo Não acho que foi ruim Ui, ui, ui Nosso foco ainda tem que se manter Completamente no óbvio Que é colocar mais dano A gente precisa desse laser cameraman no máximo dele Pra gente ter um pouquinho de chance Da gente ganhar Menos que ele no máximo A gente vai apanhar muito feio Eu posso até esquipar isso aqui, Patinho Tem porque a gente ficar segurando não Inclusive eu acho que Eu vou vender esse carinha aqui Vou segurar ele aqui por enquanto E eu vou colocar ele aqui assim, ó Vou deixar ele aqui assim Por mais que... Ah, mas não faz sentido Faz Confira em mim Faz sentido sim Quando aquele cara da bomba vier A gente não vai ter tanto problema Isso vai ser super bom pra gente O importante é a gente não perder pro cara da bomba Não perder pro cara da bomba É a parte mais importante disso aqui Como a gente tem três áreas agora Temos um pouquinho mais de chance De conseguir derrotar esses carinhas Tá, vamos lá, né Existe uma realidade A gente vai perder isso aqui Porque eu tô um pouco com medo aqui Pra ser honesto com vocês, Patinhos Ele não parou pra atacar a bomba A gente tem mais chance agora Parou pra pensar Beleza Ó, o bosta Olha, a gente tá vindo aqui Esse é um round que vai ser meio complicado Mas aparentemente a gente deu sorte O minigun decidiu que não ia atacar a gente, cara Isso foi muito surreal Cara, por essa eu não esperava não Isso foi me surpreendente pra mim Entra aqui agora no round dele Entra no round do laser cameraman, garoto É isso, tomando daninho por segundo Aí, ó Tomando todos os danos por segundo Vai, vai, vai Finaliza, finaliza, finaliza Boa, conseguimos finalizar mais um Ai, que coisa linda Conseguimos passar a wave mais difícil até então Não era pra ser, mas acabou sendo, né Fazer o quê? Enquanto isso, tá o Karen aí dando 200 de dano por segundo Quer dizer, ele deu 200 mesmo Ele conseguiu dar dois hits Legal, a gente tá demorando um pouquinho Pra conseguir eliminar esses bichinhos Justamente porque a gente não tem dano em área Nem tanto dano assim, né A gente não tem tanto dano assim, não Agora a gente tem um pouquinho mais de dano Que vai ajudar a gente bastante Já temos área aqui Temos área aqui Área aqui E um pouquinho na frente Ó lá, tá conseguindo eliminar legal aqui Tô gostando disso E o próximo vai ganhar 10 de área Hum, existe uma realidade Onde foi o melhor lugar pra colocar, Patinho Vamos ver como é que isso vai se sair Nossa senhora A gente tem que se preocupar lá na wave 23 A wave 23 Se a gente conseguir chegar lá A gente tá bem Quer a wave 23? Vai dar bastante dinheiro pra gente Com bastante dinheiro A gente pode se preocupar menos, né Mutante toilet aqui Vocêsinho aqui Falta milzinho, Patinho É, spider toilet A gente consegue pegar daqui já, ó Quando entrar aqui nessa range aqui A gente já começa a baforar Essas spiders tudo aqui, ó Vai, elimina tudo, elimina tudo Não, não conseguiu eliminar tudo Tá, mas pelo menos Esse aqui tomou um dano Nossa, esse aqui tomou um dano retado também Como é que ele não conseguiu eliminar As spiders Mas conseguiu dar um dano retado Nessa galera Esse cara aqui Ele é meio estranho, viu Vou te dizer Tá, eu skipei a wave Justamente porque eu acho Que a gente consegue segurar Esse aqui tranquilo, Patinho Ei, por que que o flying Por que que o... Por que que... Ah, porque tinha um minigun, cara Nossa, que situação difícil Vou te falar Isso aqui foi complicado O minigun travou o ninja E a gente se preocupou com isso Tá, eu vou skipar essa wave Justamente porque eliminando esse cara Nossa, não... Nossa, faltou pouquinho Por favor, minigun Que você não trave meu carinha Não trava meu carinha, não Oxi, oxi Tá, beleza Agora sim Temos chance agora Ó lá como é que ficou Não ficou perfeito aqui Mas pegou uma área boa Na próxima a gente já coloca ali Pra pegar aquela área ali também Vai ser muito bom pra gente Se o... Se o vacuum rodar na gente A gente tem um problema grande Uh, olha o problema grande Aparecendo aqui Ai, 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 ai Ô meu amigo Volta por favor Aí, voltou Voltou tranquilo Vacuum tá ali A gente tem range aqui também É um pouquinho aqui Ah, mas ele vai girar, né A gente tem chance Ó lá, eliminou aqui tranquilo Eliminou os toiletezinhos Beleza Tudo funcional Como esse aqui tem um radius de 40 Eu acho que mais um aqui Seria uma boa ideia, Patinho Só que dessa vez aqui assim, ó Eu vou colocar ele aqui assim E vamos lá Depois dele eu vou colocar um sinister Vou colocar ele no máximo E a gente coloca a nossa camerazinha moça Nosso speakerzinho A gente tem que jogar isso aqui na inteligência, Patinho Vamos lá Vamos jogar isso na inteligência Dois deles é melhor do que um deles Vai derrotar bem mais rápido as coisinhas Mas ao mesmo tempo a gente tem menos dano De qualquer forma a gente tá bem mais tranquilo do que o normal Então a gente pode... Né, a gente pode se beneficiar com os problemas que estão acontecendo aqui Eu coloquei esse laser aqui justamente pra ele pegar essa borda Essa borda vai ser boa pra gente Vamos lá, 1043, 1100 A gente consegue segurar isso aqui Autoskip inviável, Patinho Qualquer autoskip aqui é um problemaço Vamos lá, Giant Glass Toilet Giant Glass Toilet Eu posso equipar essa wave Na real nem preciso Eu ia equipar pra ganhar uns 1500 Mas não preciso não Belezura Falta pouquinho agora pra gente ter os 2500 aqui restantes E vamos lá, né O pessoal aqui não tá conseguindo muita coisa não Tô bom conseguindo eliminar lá na entrada Bem bom, bem bom O segundo cara Eu acho que eu vou colocar ele aqui, ó O Sinister eu vou colocar ele mais ou menos aqui, Patinho As mocinhas eu vou fazer uma fileira aqui assim, ó Vai ficar muito, muito maneiro Wave 19 Na wave 23 A gente já tem que tá colocando o Sinister aqui Pra gente colocar pelo menos 2 upgrade nele Daí temos uma chance absurda 2,5 2,5 2,5 2,70 2 e pouco 2,200 2,300 2,500 Beleza, já temos aqui Já podemos colocar o Sinister Eu quero colocar ele mais ou menos aqui assim Fechou Primeiro upgrade nele Ele eu vou deixar batendo mais forte Porque Ah, na real não Vou deixar batendo forte Eu queria deixar no mais forte Tá, esse aqui a gente conseguiu passar rapidinho Passou rapidinho aqui, ó Tá, a range dele é um pouco maior O que é interessante Quer dizer, eu não sei ao certo Eu ouso dizer que ele vai terminar com 35 Então vai funcionar legal Bonitinho Fofinho O E21 A o E23 Que a gente precisa pra ter esse aqui Vamos ver como é que vai se sair isso aqui Tranquilinho ou não? Tranquilinho ou não? Milzinho Eu não posso dar skip aqui agora Porque senão a gente tem um problema E se a gente tiver dois problemas A gente tem mais problema que o normal Pelo menos a gente tá limitando rapidinho esses bichinhos, ó A gente tem chance de segurar por bastante tempo Tá tranquilo aparentemente Tá bem tranquilinho Bem tranquilinho mesmo Skip a wave Dois milzinho Mais um upgrade aqui A bomba estourou ali, tranquilo Tá, o Zubacum vai ser o mais problemático pra gente Mas qualquer coisa a gente pode Tá, calma aí, calma aí Eventualmente a gente vai ficar tranquilo Relaxa Beleza, o Multiglaw tá tentando passar Mas também não vai conseguir muito Mais uma aqui Mais uma Eu posso até skipar essa wave, Patinho? Vamos focar e atualizar o que a gente já tem aqui Dois carrinhos Nossa, tamo na wave 23 Vamos ganhar uma grana tão boa Ó lá, vai começar a vir os glasses Depois vai vir os bichinhos sinistros Larjezinho, é isso? Esses caras aqui dão uma grana Vamos ver se a gente junta 4 mil nessa brincadeira Tomara que sim, né? Tomara que sim Ninguém consegue passar aqui direito 3 mil já Quase 4 mil Quase 4 mil Mais um 4 milzinho aqui agora Agora sim É isso que eu tô falando É dinheiro Dinheiro 35 Tá, a rende não ficou das melhores Mas ao mesmo tempo não ficou ruim Ficou boa Ficou ok Vamos ver se a gente passa aqui tranquilo Dá pra esquipar essa wave tranquilamente E falta pouquinho pra gente juntar esses 8 mil aí Quem faz 2 mil faz 8, né? A gente tá bem tranquilinho aqui Belezoca Multiclaw jetpack Toilet aqui Tá funcionando Ilegal Beleza Hum Bossa toilet aqui passando A gente tá com 2 e pouco Falta 5 mil mais ou menos Quer dizer Agora Agora falta 5 mil Falta 5 milzinho aqui Agora Não posso dar esquip Porque tem chance De vir vacum ali do outro lado E se vier vacum A gente tá problematizado O que eu posso fazer É colocar um ninja aqui assim Pra ficar segurando também Se eu colocar um ninja bem aqui, ó Deixar ele bem aqui o ninja Vocês vão entender por que logo, logo Skip intermission Falta metade Aqui, ó Ele vai parar aqui Pra tentar dar um Ele vai metralhar aqui Ele não metralhou meu ninja Como é que pode? Por que que às vezes ele dispara pra metralhar Às vezes não? Mas agora também não tem problema, né? 4,800 Wave 26 Tamo mais da metade do porcento, Patinho Tamo 51% do jogo E tamo indo bem até Não tá com a dificuldade tão grande assim Quanto eu pensei, não Mas cês veem aí, né? A diferença de ter ou não a farm Com a farm aqui A gente estaria bem tranquilo Já teria colocado até Todos os carrinhos possíveis No level máximo Mas ó o airplane passando aí, ó Conseguiu foi nada também Wave 27 6.220 e pouquinho de dinheiro Falta pouco pra gente colocar Esse carinha aqui no máximo Esse carinha aqui no máximo Vai fazer um agito legal Mas ao mesmo tempo Eu não sei, é o certo Se vai valer tanta pena Assim não, Patinho Mas eu vou confirmar Eu vou garantir que a gente tá de boa É isso que eu vou garantir 6,900 7,100 A gente tem garantia nos rounds, né? Skip wave aqui Não vai ajudar em nada, gente 7 porquinhos 7,600 Nossa, vai ser legal Se a gente conseguir atualizar Nesse meio de round aqui, hein? Conseguimos Agora sim Ó a velocidade que ele tá derrubando a galera Tá derrubando bem mais rápido agora Eu vou vir aqui fazer o seguinte Vou colocar uma mocinha aqui Vou deixar ela no strongest Vou atualizar ela uma vez Tá, levou um carrinho meio? Levou um carrinho meio Mas e aí? Fazer o que, né? A gente tem que Agora garantir que a gente tá de boa Belezura Dá pra gente colocar até mais uma aqui, ó Já que a range dela tá ok Vamos deixar todas batendo no strongest Diga-se de passagem Vou deixar pelo menos duas aqui Porque a gente precisa ter pelo menos uma de cada, né? Na real A gente meio que já tem Só falta só o carinha do click Mas aí eu não vou colocar um carinha do click agora também, né? Deixa eu ver como é que tá o range dele Ficou mais ou menos Eu não gostei tanto Dá pra colocar um aqui assim, ó Coloquei um ali assim Não vou esquipar o wave agora porque não tem necessidade Mas eu quero ver as bicudas Ah, na real dá pra esquipar o wave sim Ó, o range dela ficou bom até Eu podia ter colocado num lugar melhor Mas já tá aqui, né? Fazer o quê? Dois dessas daqui vai ser bom Vai ficar dando cinco milzão na bicuda Pra tudo que é lado Tamo indo bem Tamo indo muito bem Colocamos um time bem forte de lendários, Padinho Esse desafio aqui ficou chuchu beleza Ficou chuchu beleza mesmo Ó as bicuda, ó as bicuda, ó as bicuda Toma bicuda, toma bicuda Toma bicuda Tá maneirinho isso aqui Tá bem bom Tá bem bonzinho mesmo Mais umzinho aqui, ó Mais upgrade Agora sim Duas bicuda Fechou Agora aqui eu quero fazer o seguinte Eu não sei ao certo como é que tá o raio laser daqui Ah, o raio laser daqui já tá bom, né? Ai, 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 ai Eu não sei onde eu coloco agora, Padinho Esse aqui tá perfeito Na real eu vou deixar um do lado dele Um menos perfeito que o outro não tem problema não Fechou A gente tem três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Se eu colocar mais uma mocinha aqui também Eu acho que não vira problemático não, Padinho Eu acho que tá de boa eu colocar aqui mais uma Pra bater nos mais fortes, né? Tem que ser assim também Não pode esquecer Ela só pode bicudar os mais fortes Ih, tomaram os EZZ todas Que problema, hein? Isso aqui é um problema Não gostei não, não gostei não Nossa, pior que tá todo mundo tomando os EZZ Tá, mais um upgrade aqui certinho Beleza Fechou Mais uma aqui, Padinho Tudo funcionando de acordo com os planos É, tamo indo bem Tamo indo muito bem Tá, falta pouquinho pro upgrade desse aqui Dá pra esquisar essa wave aqui de boa Dois e... Ó, dois milzinhos já, Padinho Falta pouco agora E tá indo bem aqui Tá indo muito bem Dois e quentinha Atualizamos Fechou Belezoca aqui Tudo funcionando Funcionando bonitinho Beleza Mais um upgradezinho aqui, ó Beleza Aqui os vacuos passou A gente pode upgradear esse Temos três mocinhas aqui dando bicuda Temos um... Esse a gente precisa atualizar agora, Padinho Vamos upgradear o sinistro aqui Porque na wave 40 vai ser um problema Wave 40 vai ser sinistra Na real, eu acho que a wave vai ser tão sinistra a 40 Que é mais interessante eu botar mais um carrinho aqui do que colocar um sinistro ali na frente, viu? Vou te falar 800 aqui Temos quatro lasers Nossa, aqui tá muito bonitinho pra gente fazer isso, ó Coloca uma aqui assim, ó Olha que lindinho que não vai ser Tem um raio laser todo cruzado aqui Tá, beleza Funcionando Legalzinho Upgrade Fechou Boss toilet tentando passar Não conseguem Porque a gente é muito forte Skip intermission Eu queria atualizar esse cara Mas eu acho que não é necessário ainda Eu acho que é mais inteligente da nossa parte fazer a atualização em cima dos outros bichos Belezura, belezura Tudo funcionando de acordo Temos todos os bichos aqui Tá legalzinho isso aqui Tá bonitinho Tô gostando 2,200 Falta pouquinho pra gente atualizar aqui Vai ser bonito 2,500 É, não ficou tão bom aqui Mas pelo menos pegou lá atrás uma área bem melhor E a gente já tá bem, bem tranquilinho aqui com relação a esses bichos Tamo na wave 36 E tá funcionando legal, patinho Não tá ruim não Seria melhor se a gente tivesse mais range, né? Mas fazer o quê? Tamo tranquilo aqui do jeito que tá Eu vou esquipar essa wave Porque eu acho que não tem necessidade de a gente ficar segurando A wave 37 vai vir muito boss toilet O que é chato, mas acontece E agora eu preciso desse upgrade aqui, ó Beleza, upgradezinho bom Essas mocinhas aqui vão ajudar bastante a limpar esses boss toilet Não tanto quanto eu gostaria Mas é o que a gente tem pra hoje Talvez se eu colocar mais uma mocinha Se eu conseguir encaixar uma mocinha aqui assim, ó É, não consigo encaixar aqui não E eu também não quero colocar no canto, né? Não faz sentido Beleza, dois milzinho aqui Tá conseguindo segurar, mas não tanto Fazer o quê, né? A multiclaw não pode passar aqui também Não quero que vacuums passem Multiclaw não passou, beleza Se essa wave 37 tá assim Imagina a 40, Patinho A 40 vai ser cabulosa demais Tá, tomara que o vacuum não leve meu... Ah, levou só um carrinho Beleza, levou um carrinho e tá tranquilo Dois carrinhos que começaria a ser um problema Tá, aparentemente tá tranquilo Aparentemente eu acho que a gente consegue se lidar bem isso aqui, Patinho Vamos ver até onde a gente consegue ir aqui Eu tô com um pouco de medo? Tô com um pouco de medo Mas a gente vai com medo mesmo 3.300, 3.500, 700 Só tá pouco pra nossa atualização próxima Isso aí, boa Ficou até mais rapidinho agora, beleza Funcionou, Patinho? Funcionou legalzinho Tá, a gente precisa só de 7 mil agora pra atualizar mais um E quando a gente atualizar isso aqui A gente vai ter a chance mais digníssima de ganhar isso aqui Por enquanto, qualquer momento pode ser um momento de perda E a gente tem que ficar precavido com isso Qualquer momento a gente pode acabar perdendo aqui Qualquer um desses 38, 39, Patinho Airplane não vai conseguir muita coisa Vai ser bicudada aqui nessa entrada Pena que essas mocinhas aqui tem um range menor, né? Tem um range pequenininho O que eu posso fazer também é colocar uma mocinha aqui, ó Gosto dessa mocinha aqui desse lado Beleza, ela pegou um range muito bom pra gente Vamos deixar no Strongest Vamos atualizar esse carinha aqui também duas vezes E agora a gente foca naquele carinha ali Fechou, wave 40 E agora começa os problemas Tá, aparentemente vai vir os vacuums E os boss stories começarem ali atrás Tá, que problema, hein, Patinho? A gente tá com um probleminha aqui pra segurar Mas ao mesmo tempo não é um problema tão grave assim, não A gente consegue ficar bicudando com as mocinhas aqui, ó E a gente livra os vacuums rapidinho Fechou, agora sim As mocinhas aqui vão ficar bicudando os caras mais fortes Então sempre elas vão bicudar os de trás, ó O que vai ajudar bastante esses carinhas a limpar na frente Isso vai funcionar legal Gostei, gostei, gostei Uh, vai passar aqueles carinhas chatos agora O Rocket Toilet Mas ainda assim as mocinhas bicudaram bastante Então não teve tanto problema assim, não O impacto foi bem menor É isso aí, garotos É isso aí As mocinhas estão fazendo um papel excepcional aqui De limpar a vida deles Pra gente ter mais chance É, vai, vai botando fé nas meninas As meninas estão mandando muito bem Muito bem mesmo Eu acho que vai chegar até menos que a wave outra lá que a gente tava A 87 Olha isso, tá chegando muito menos longe Até pra esquipar isso aqui tranquilo Rapaz, mandaram bem agora Que isso Falta pouco pra atualizar o carinha aqui pro máximo dele Só mais um eu acho Beleza, atualizamos Vamos focar nesse carinha aqui agora Belezura, tamo com um time muito forte Mesmo sem stuns Quer dizer, mesmo sem suporte Tamo indo bem Hum, beleza 1 em 200 1 em 300 Belezura, tá funcionando aqui 2 milzinho Skip intermission Vacuum toilet aqui, ó Tudo funcionando de acordo Tô gostando Tô gostando do que eu tô vendo Tô gostando muito do que eu tô vendo Nossa, os vacuões aqui foram derretidos, cara Wave 42 A pergunta é que não quer calar é Que horas eu coloco o carinha que aperta o botão? Eu suponho que eu vou colocar ele aqui Não me pergunte porquê Mas eu vou colocar ele aqui E eu nunca coloquei ele de cara assim, né? Mas ele vai ficar aqui Todo bonitinho em você, né? Ô bonitinho e bonitão Mas vai ficar aí paradinho Quem conseguir chegar até aí Vai ser dizimado por ele Duvido que vão chegar E, assim, vou atualizar um ninja desse também, né? Porque a gente não atualizou nenhum ninja Coitado dos ninjas, né? Não receberam uma atualização Pelo menos um no máximo, né? Umzinho no máximo Esse cara eu nunca atualizei pro máximo, né? Parou pra pensar Acho que eu vou atualizar ele, potinho Não vou mentir Eu acho que vai ser interessante Ele vai dar 150 mil de dano Isso vai ser muito interessante Eu acho que eu garanto com o time que tem aqui E eu quero atualizar esse Secret Agent aqui Vai ser isso mesmo que eu vou fazer Eu nunca tomei essa decisão Vai ser a primeira vez Nossa, o cooldown dele vai pra 30 segundos O que é muito tempo ainda Mas, ao mesmo tempo, é interessante de se ver Nossa, mas ninguém consegue chegar aqui tão rápido assim, né? Fazer o quê? A gente tá muito poderoso Atualize esse cara pro último Tá com a range bem boa Gostei dessa range 30zinho de range Bom Minigunzinho vai... Nossa, por que que... Nossa, quase que perdemos isso aqui Que isso, meu Deus do céu Que isso? Airplane não conseguiu nada Bosta, o LTV não vai conseguir muita coisa Fazer o quê? Eu ia o pigredar esse cara aqui Eu ia o pigredar esse cara aqui Mas esse aqui tá tão chamando minha atenção, potinho Aquele ali tá chamando mais atenção do que o carinha certo Que a gente devia atualizar certinho Ele vai clicar, ele vai clicar, ele vai clicar Não clicou, não clicou ainda 4 e pouco 4 e 300 Wave 45, patinho Será que vai? Será que vai? A gente vai ter que vender ele Eu tenho certeza Mas vamos lá Tá funcionando aparentemente Tá funcionando 4 e 900 5 mil Eu só quero ver como é que vai ser isso aqui Pra ser honesto 5 mil Ah, o max level dele é esse, patinho Beleza, beleza O max level dele é bom, né? 200 mil em 30 segundos É um cooldown até que justo Ele vai pegar essa área toda Não que, assim, dê pro cara entrar aqui E passar 30 segundos e pegar aqui Ele vai dar um dano só Mas em parte Se a gente ver que o boss toilet Não vai chegar muito longe A gente tira ele daqui e coloca lá Porque ele precisa derrotar pelo menos uma pessoa, né? Uma pessoazinha só Mas como o nosso time tá até que bem fortinho Eu acho que vai ser difícil ele conseguir chegar Vamos ver, né? Mais um upgradezinho de 4 mil aqui, ó Pra ficar bem mais forte ainda Wave 47 tentando passar Eu duvido que vai conseguir alguma coisa Até porque Ó a dança do patinho Ó a dança do patinho Ó a dança do patinho Ó o patinho júnior Ó todo mundo aqui Tá doido? A gente é muito forte Eu vou colocar 48 também Só pra gente ter uma mínima chance Da gente ter chance de perder aqui E eu quero que esse cara aperte o botão Se você apertar o botão num cara leve ou baixo Eu ia ficar tão triste agora, cara Eu juro pra você que eu ia ficar tristão agora Se ele aperta, não sei lá Num assassino toilet ali que passou Eu ia ficar literalmente muito triste Wave 48 Tá aparentemente Vai, será que ele aperta o botão aqui Em algum desses caras? É 30 segundos Nossa, ele não apertou o botão em ninguém ainda Algum daqueles ali vai apertar o botão Não é possível que não Aperta o botão em alguém, cara A gente conseguiu lidar com duas waves rapidão Que isso? Pô, isso foi muito fácil, cara Não era pra ser assim Era pra ser difícil Não foi 8 mil, beleza Temos 3 no máximo Temos todos os carrinhos no máximo As meninas no máximo Um ninja no máximo, né Que é o máximo que a gente vai colocar E aparentemente A gente não tem problema nenhum aqui, ó Que isso? Nem o UFO Nem o UFO Tá, o UFO vai ficar invisível Vai ficar desinvisível Toma Apertou o botão no UFO Cara, já tô vendo que eu vou ter que vender Esse cara aqui, Patinho Vamos lá Multiclawzinha Wave 50 Aparentemente A gente fez um baita time do lendário aqui, Patinho Não esperava por isso, não Eu vou até vender esse Secret Agent Assim que eu ver o Boss Toilet lá Eu vou colocar Ó, só ele ali Vamos ver como é que vai ser isso aqui Eu vou vender esse cara Porque eu tenho certeza que a gente vai precisar dele Não precisar, né Mas eu sinto que esse cara não vai chegar até ali, não Mas aqui ele vai, ó Então eu vou colocar ele aqui assim E toma o upgrade Toma Só um clique É isso Conseguimos passar, Patinho Mostramos quem é que manda no rádio Terminamos o desafio Conseguimos passar Isso foi muito maneiro Muito maneirinho mesmo, Patinho Mas é assim Não esquece de deixar nos comentários Nada mais, nada menos que um Quack É